Quero te levar A tua luz Completamente Completamente Quero te levar Onde eu possa te amar Tranquilamente Tranquilamente Quero te levar Onde eu tenha paz de espírito E você também Onde a gente não seja consumido Pelo poder Pelo dinheiro Quero te levar A qualquer lugar Que eu possa ver Sentir A sua luz A tua luz Me iluminando Quero te levar Onde a gente possa ter paz E namorar Sempre, sempre Sempre, sempre Primo Primo Música Eu quero te levar Aonde existe a luz Longe dessa escuridão Eu quero ver você Por inteiro, por inteiro Eu quero te levar Aonde existe a luz Longe dessa escuridão Coração Trampo e luz Longe do poder Longe do dinheiro Longe da inveja Longe dessa escuridão Longe da inveja Longe da inveja Quero te levar Longe da inveja Aonde eu possa Me purificar Pois eu também Fico poluído Em toda essa poluição Eu quero te levar pra todo mundo Um dia, todo lugar Vai ser bom pra gente andar Viver, isso é Eu quero te levar Eu penso a sua Eu penso a sua